No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer a manteiga ghee É uma manteiga que a gente vai substituir pelo óleo Pra dar mais sabor ainda nas suas receitas Até o seu ovinho frito fica diferente Então é um processo bem simples, tá? Pra fazer ela, todo mundo consegue fazer E espero que vocês gostem do nosso vídeo Então pra fazer a nossa manteiga ghee A gente vai utilizar um tablet de manteiga extra sem sal Colocar aqui na panela é só ela que vai Não precisa de mais nada E a panela tem que ser grossa Grossa com fundo, mas grosso também Escolha a menor boca do seu fogão Tem gente que faz o banho-maria Mas a gente vai conseguir fazer com esse processo Eu vou dar uma dica pra vocês depois Caso você ver que tá fervendo muito Borbulhando muito A gente tem uma dica pra melhorar esse processo Então vamos ligar o fogo no mínimo também E deixar a manteiga derreter completamente Eu tô fantasiada de manteiga E essa manteiga, ela é saudável? Ela é mais saudável do que usar o óleo que a gente usa diariamente Mas você também não pode comer ela em excesso, né? O ideal é uma colher de soco por dia Mas você pode substituir ela Tipo, ah, eu vou fitar um ovo Coloca a manteiga que vai ser melhor do que usar o óleo normal Tipozinho O ideal é você ficar observando a manteiga derreter E observar todo esse processo No mínimo aí Uns 10 a 15 minutos Pra fazer essa quantidade É um processo bem lento É bem lento Tem que ser bem lento, né? Porque o que ela vai fazer? Pra que serve esse processo? Processo de fervura Ela vai eliminar todo tipo de lactose Caseína O que mais? Em purezas? Em purezas também Então Esse processo é o que faz A manteiga aqui ser Mais saudável É uma manteiga pura? É uma manteiga pura Isso É um óleo, né? Mas se você quiser comer ela mais durinha Quando você acabar o processo Tudo, coar Que a gente vai mostrar aqui pra vocês Se ela estiver pronta Você pode colocar ela na geladeira Por umas duas horinhas Que dá pra comer ela mais durinha Aí depois tira? Isso Não estraga não? Não Essa é uma das vantagens A manteiga não estraga Ela dura muito E ela não fica com gosto de velha Pode passar o tempo que for Aquele gosto de manteiga velha Rançosa, sabe? Tem alguma vantagem em usar ela na culinária? Sim, porque Além dela ser um pouco mais saudável Ela tem um sabor maravilhoso A gente usava bastante lá A gente morava lá em Londres Nas receitas, né? Junto com a Charlie E... Cara Isso é igual Muito melhor do que óleo E... Ela não queima Ela não... O óleo não... Igual o óleo que deixa no fogo Ela não queima, né? Não, não queima Ela não queima Igual o óleo normal Então é bom pra fritar um ovinho É bom pra fritar um ovinho Fazer uma pipoquinha Fazer uma carne Sei lá, uma carne Ó, a manteiga Ela já tá derretendo Já começou a ferver E criar a espuma O que a gente vai fazer? Eu tô vendo que tá muito alto Mesmo com o fogo mínimo Vamos colocar mais uma grade pro fogão aqui Colocar a panela em cima Bem lentamente Bem lentamente Por isso que a gente faz o banho-maria E as pessoas que fazem o banho-maria Faz na panela mais fina também, né? Tem gente que não tem uma panela mais grossa Agora tá bem lentamente, ó Ela é conhecida como Ó, a manteiga sagrada indiana É Lá eles usam muito na culinária Sim Realmente é maravilhoso Ó O cheiro tá bom O cheiro tá bom Ó Vai tirando essa espuminha assim do lado Também, ó Pra não queimar Deixa bem lentamente Olha como ela vai ficando Ó Nossa, bem clarinha Bem clarinha Aí o sólido já tá descendo E a espuma já tá mudando de cor A próxima receita com essa manteiga aqui Vai ser o café monstro do Danilo Pra dar energia Café energético? É Quero só ver Nunca experimentei um café com manteiga Café é a prova de balas É o nome do café? É Então se inscrevam aí no canal Pra vocês receberem as nossas Próximas receitas Que vão ser muitas Pretendo fazer Os doces, né Que o pessoal pede Direto aí Pra passar receita Eu vou fazer tudo O preço Pra fazer essa manteiga É de mais ou menos uns 7 reais, né É Um tablet é 7 reais Isso E o da manteiga Gui Vai Se você comprar ela já pronta No mercado Varia de 25 Até 50 reais A gente já viu Isso mesmo Mas Eu posso fazer em mais quantidade Essa receita? Pode Pode Tô fazendo uma só Pra mostrar aí pro pessoal, né E A gente também tem já aqui um pouco Mas Você pode fazer com dois tablets Eu acho que é o ideal É uma boa quantidade, né Ela maior Isso É uma boa quantidade Porque Aqui tem 200 gramas Ela vai reduzir um pouco Vai dar uma 150 ml Será? Acho que sim É Uma 150 ml Vai dar E o importante, ó Não tirar o olho da manteiga Derretendo, ó Ainda tá com a primeira espuma Tá vendo? Você vai tirando aqui, ó Do lado Pra não queimar a borda Pra não queimar Depois que o processo Finalizar No fogo A gente espera esfriar E vai coar ela Numa peneirinha de inox Né? Não pode ser de plástico Senão vai derreter tudo E aí Em um outro recipiente Aí depois a gente vai pegar E colocar ela dentro de um vidro Estelerizado já Pra poder armazenar, né E não precisa ser armazenado na geladeira Olha esse vidro Esse vidro aqui Minha avó que me deu É um vidro de Inescafé antigo Lindo, né? A gente não consegue ver mais um desse no mercado Não Nunca, nunca vi É raro? É raro Escreve aí nos comentários Se você já viu um vidro desse Ou se você tem na sua casa Ó Bem de pagarzinho Isso, ó Ó, clarinho Clarinho Mexendo aqui dos lados, ó Ó A espuma se formou de novo A segunda espuma E aí agora é só aguardar Ela mudar mais um pouquinho de cor, né? Ficar branquinha ali Igual a outra E a gente já Faz o processo de De filtrar A nossa manteiga Que vai tirar toda a espuma E o sólido Que fica lá no fundo, ó Dá pra ver Dá pra ver que ela tá bem Douradinha, nossa Douradinha Olha, já tá bom Desliga o fogo Desliga o fogo E deixa ela descansar aqui Sem fogo Ela já mudou a cor, né? Já mudou a cor, ó É Nossa Vamos deixar descansar A espuma Ela já baixou bem Tá vendo? Uhum E agora a gente vai Coar Coa devagarzinho? Devagarzinho Nossa, douradinha Douradinha Eu vou filtrar mais uma vez Porque eu fiz muito rápido Tem que ser mais devagarzinho Devagarzinho O sólido veio Aí o sólido veio junto Lá no fundo, ó Então a gente vai filtrar Mais uma vez Ó, devagarzinho Nossa Hum, cheiro bom Uhum Aí Agora sim Olha isso Olha a cor disso Ficou muito bonita A nossa manteiga Eu adorei E aí? Vai colocar na geladeira? Ah, eu não vou colocar Dessa vez Porque eu quero usar Ela mais líquida Pra fazer as nossas receitas E... Cara O cheiro daqui Tá muito bom Olha Ficou com uma cor muito linda Eu amei o resultado Agora vamos colocar ela no vidro Com o auxílio de um funil Você vê? Foi um processo muito rápido Eu acho que deu uns 10 minutos só No... Uhum No fogo Vamos pegar um funilzinho Agora vamos colocar ela no vidro com o tampo Pra armazenar ela Pegar o auxílio de um pano aqui Porque tá quente Uhum Gente, ficou muito bonita Olha Douradíssima Douradinha Se tivesse colocado Feito com duas manteigas Ia dar praticamente o... 300 ml É 300 ml Praticamente o vidro inteiro Olha que lindo Agora é só esperar Que ela vai dando Uma sentada ainda aí na cor E tudo E vai ficar mais transparente E aí você coloca a tampa E já era Essa é a nossa manteiga guia Uhum Obrigada a todos que acompanharam essa receita E fiquem atentos Porque vai ter muito mais agora Essa é só a primeira de muitas Tchau Tchau